oi elson galera tá leco na área mais uma vez seu canal tdr game play sejam bem-vindos ao gta 5 no online pra variar e tamo aqui ó corrida terrestre aqui ó tá mandando de t20 aqui a lista do dog tá nervosa que só corrida neurótica bom vamos ter 20 apenas já é ruim né ficar escolhendo carro diferente aí pausar não rola então vambora aquela mesma galera tensa de sempre o marco ganha primeiro para variar o resto da galera ficar pra pra depois segundo terceiro quarto do sexto vambora o all right tanning é isso aí puta teve um cara que foi de chitar mano quem que foi de chitar no bagulho mano isso é ser usado mano o cara foi de chitar mano putz eu sabia disso cara o cobrete explodiu como cobrete é um cara legal como cobrete é um cara desejado nas corridas como ele é um cara amigo ele é um cara tão amigo que ele é um cara tão desejado nas corridas eu sempre quero convidar o cobrete para jogar o cobrete é muito legal cara ele é um cara muito legal se eu fosse rosto se eu fosse rosto estava bloqueado já cara porque existe cara sujo e existe você cara o cara que joga um sujo e existem você caras como você o eu explodo em todas as bombas do blog todas legal o yelson não peguei o checkpoint maravilha é porque eu nunca eu eu e o pedro 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 eu nunca joguei a corrida eu eu nunca joguei eu entendeu eu nunca joguei eu eu nunca joguei eu garanto sei pra você o louco pedro espaldou na minha frente mano o Ah, passei na freada Nossa, o Casper Eu tô sentindo, tô sentindo que eu vou explodir aqui Eu tô sentindo Ah, eu sabia Oh, nossa Ah, não, não Pelo amor Não, não Galera, a galera tá agarrada aqui também Eu tô sentindo aqui Eu sou safadão Ah, meu Deus Não, não zambela Não zambela na rampa, galera Não fica marcando na rampa, galera Spawna, velho É isso aí, Cobret Chora aí, mano Chora aí pra você ver como é que é gostoso Ó, não ramela na rampa, hein Ah, mano Puts, grila, velho Olha que eu acelero, galera O paguinho, putz Olha aí, tamo spawnando junto aqui O que tá Nossa, eu fiz, hein, mano Ah, galera Ah, galera, sempre quando eu faço Eu passo uns 15, mano Passa 15, cara, também Junto comigo Nunca eu passo sozinho no bagulho Nunca Tô enroscado aqui, galera Tô amarrado aqui no bagulho Não consigo passar Que viola passando Que você tá louco Ó, eu tô spawnando aí, velho Tô spawnando aí atrás de vocês, hein Putz Putz Oi, é o sonho, Felipe Felipão me explodiu um like aqui, mano Só eu e ele Teve um trap O que você tá louco, Felipe? Shiba, mano O Felipe tá assassino, velho Matou umas 40 vezes, mais ou menos Não, 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 não Nossa, o ferrão tem 20, cara Que cocô, velho Ó, eu escutei um cachorro reclamando Mas o cachorro tá aqui já Eu escutei um cachorro latino Mas o cara tá aqui, ó O cara tá aqui Já tá na terceira volta, mano Dá licença, os caras choram Ah, meu A hora que eu descontrolo, galera Eu não posso me emocionar, cara Eu emociono, velho Ai, eu emociono, cara Ah, mano O carro entra que cante, velho Ah, pelo amor de Deus, galera Deixa eu ganhar uma vez, mano Ah, ainda não dá Sério, não pode bater ali, cara Já peguei a moral Não é ali que bate, mano Não é ali que bate É aqui que bate Tá vendo, galera Pegou a moral Quem for fazer a pista Vocês pegaram a moral Onde é que bate Ah, não Mentira, cara Putz, grila, mano Você é burro, cara Que loucura Pô, tava em menos 3, cara Ah, meu Nunca mais eu faço a corrida agora, cara Nunca mais eu faço Ah, meu Cala a boca Para de falar meu nome Meu Deus Nossa, estou em 48º, galera Deixa eu jogar o bagulho quieto Ah, olha Eu não consigo fazer, galera Beleza Ó, termina a corrida Aí eu vou esperar Com o carro parado aqui, beleza É nada Só estou esperando Que vocês acabarem Porque já senti a derrota de longe Relax Ah, paz e amor, galera Não Passa amor não passa guerra, galera Ah, meu Deus Eu não consigo flipar no final, cara Que derrota, mano Eu cheguei 45 vezes no final Eu não consigo flipar, mano O cara fez um flip de maneira burra ali, mano Olha onde spawnou meu carro, galera Olha onde spawnou meu carro, galera Meu Deus Olha onde spawnou meu carro Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Que que é isso Que que é isso Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Tô em último, galera Me ajuda, mano Ah, pelo amor de Deus, galera Que derrota Depois eu ter ganhado em menos 3, mano Putz O que, mano? Que que eu falei? Mas não era pra não esperar? Oi Não, não Tô zoando Eu falo enchendo o saco, mano Olha lá Quem que foi pro chitar? Quem que foi pro chitar, mano? Foi o Gaspar? Foi o Gasparzinho? Foi o cara Corajoso, hein, Gaspar? Isso aí, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado da corrida E mais uma corridinha, hein? Mas corrida tensa, hein? Foi tensa Mas isso aí, ó Deixa o seu like aí Eu vou deixar meu like aqui também Corrida é da hora É difícil, mas é da hora Se inscreva no canal Curta a nossa página do Face E siga-nos no Twitter Um grande abraço do Taleca Até o próximo vídeo E... Falou! Uh, deu dislike Hahaha Hahaha